Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí, viu galera? A gente vai acabar de quebrar essa cerâmica aí Vamos ver o início dos trabalhos aí Apagando mesa, né? Eu quero saber normalmente, gente Eu vou engerir aí um formão Vamos ver se funciona, se fosse um caso Isso é pra nós ver, se tinha como se tirasse a cerâmica inteira Ah, não tô comando A gente me dá uma vez também Não adianta Fim de tudo Vamos lá aqui, quer ver? Ah, esse opção tá dando trabalho pra mim, galera Vamos lá Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, o que eu quero fazer é que eu vou fazer o outro lado, eu vou fazer o outro lado, eu vou fazer o outro lado. E aí O que é, o que é? É zero, o que é, o que é? É zero, a gente vai dar tudo e não fiz. Não, vamos... ... mais uma vez, vamos pegar uma vez, vamos pegar uma vez... ... mais uma vez. Nós vamos pegar um, eu vou colocar só... ... mais um, vamos colocar aqui, para o lugar. Vamos colocar um, eu vou pegar aqui, para o lugar. Eu não vou pegar... ... pode vir tirar um, como é? O que você quiser colocar? Não, mas não é o que é aqui Aí você chega aqui de fundo Não, mas é só fazer É só fazer Os planos Tá com o bexeto bem Tá, tá Agora ele mandou porque eu sei Eu tenho que pegar o safrão Vou pegar ali Você tá aqui diretor Usando direto que agora Pessoal, beleza? Pessoal, beleza? Eu te falo, galera O moço veio que me prender aqui Eu tenho que trocar logo é tudo Entendeu? Trocar logo o piso todo Eu acho que vou pegar no dedo Eu vou fazer isso Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E se eu ia colocar, galera, só 16 metros, eu vou colocar tudo de uma vez, para ficar mais ruim também, não é não? Aí fica mais legal. Esse é o jeito. 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 É o jeito. Esse é o jeito. Esse é o jeito. Esse é o jeito. Esse é o jeito. É o jeito. Esse 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 é o jeito. Não dá, devagar Não é, moço Esse jeito faz sentido demais Vou usar a marreta mesmo Tirar uma porta velha Já tem serviço doido Não tem um rapaz que tem tudo Não tem um rapaz que tem tudo Estou pintando mais por formão Para não esperar a minha pintura Para o cabelo ir certinho Para ver se o cabelo ir certo Não tem um rapaz que tem tudo 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 Pessoal Observe aí galera, o trabalho tá bom Voltei a tirar esse rodapé todinho, comecei a tirar com a alabanca Só que a alabanca, ela dá uma escorregada, tá vendo? Estraga a tinta, tá vendo? Eu não achei legal não, aí eu parei por esse motivo Aí, eu tô levando aqui Tô levando aqui com formão, formãozinho, formão aí, ó Por sinal muito bom Já levo retinho aqui, certinho Vai dar um pouco de trabalho a mais, mas porém Mas porém, fica melhor de eu trabalhar Com o material aí, ó Isso aqui eu vou ter que limpar tudo ainda Tudo, 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 tudo Tirar tudo Eu queria que vocês acompanhassem no passo a passo Tirou um parafuso aqui mesmo Só que o ângulo ficou ruim, eu vou ter que tirar essa divisória Bater a sinal de tudo, resolvi Viu? A serântica usada minha é essa aqui, ó Por coincidência É quase a mesma que eu comprei, viu? Olha pra você ver aqui, galera Quais Essa aqui é a minha que eu tenho Que eu tô, que tava no ponto, tá vendo? Agora essa aqui é a nova Diferença muito pouca Né? De uma pra outra Esse caixinho tá tudo negocidinho aqui, pessoal, né? É a PU5 PU4, quer dizer É uma Uma serântica da potencialidade muito boa Ainda mais pra piso, assim Onde de comércio Eu, no meu aveia Essa aqui, eu não sei nem dizer qual era a mais bonita Mas o que vai colocar agora é essa aqui, ó Beleza? Pedir pra vocês, viu? Que não se inscrevam no canal Que se inscreve Viu? Esse vicinho aí de Pedido aqui Só pra nós mesmo Tá articulando aí E aprendendo alguma coisa E o mais é a luta, viu? O pessoal do ponto já chegou aí Já tá atindo algumas medidas E a gente vai fazendo a parte nossa aqui Beleza? Tamo junto Se inscreve no canal Se não for inscrito